Agradeço a todos que esse projeto é projeto preservação e difusão da memória terena. É realizado pelo Arquivo Público Estadual e Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Grupo de Estudo e Pesquisa da Etnia Terena, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Prefeitura Municipal de Aquidauana. Agora nós ouviremos a professora Elisângela Castedo Maria, que é pós-doutoranda em Educação pela Universidade Católica Dom Bosco, linha 3, Diversidade Cultural e Educação Indígena, é doutora em Educação, mestre em Ensino de Ciências, especialista em Gestão e Manejo de Recursos Naturais, graduada em Ciências e Biologia e em Pedagogia, e pesquisa Educação Ambiental na área indígena terena. Trabalha ainda no Educativo do Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul. Professora Elisângela, seja bem-vinda a essa roda de conversa, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite aceito aí pelo professor Douglas, que é coordenador do Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul. Vai estar conversando com a gente sobre essas questões do patrimônio e da cerâmica terena. Agradeço também ao Sudimar por participar, que ele é artesão lá da aldeia Limão Verde, e aceitou falar um pouquinho sobre a vida dele e o artesanal. Travou, professora Elisângela. Então, eu estou aqui, só dei uma passadinha, não vou poder ficar com... Muito obrigada, professora Elisângela. Muito obrigada, professora Elisângela. Então, agora nós vamos dar continuidade. Vamos, então, ouvir o professor Sudimar Terena. O professor Sudimar Terena, ele é acadêmico do curso de administração da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, está cursando o último semestre. É artesão da aldeia Limão Verde, já participou de várias feiras de artesanato nas cidades de Campo Grande, Bonito, Corumbá, Brasília, e no Festival de Inverno na Cidade Bonito. O artesanato entrou em sua vida, na escola, quando ele viu uma professora tirando a seda do buriti. Olha que história linda. E aí, o que ele fez? Chegando em casa, ele foi praticar e passou a gostar. Aí, então, ele procurou por novas técnicas. Aos 10 anos, começou a fazer as primeiras peças de fibra de buriti, como porta-moedas. Hoje, ele faz brincos, colares, cocares, roupas, entre outras coisas que ele irá nos contar. Sudemar, a palavra é sua. Pode nos contar a sua história, como foi. Achei linda essa... A importância do professor na vida de uma pessoa. Você viu a professora tirando a seda do buriti. Olha que lindo. A palavra é sua, Sudemar. Boa tarde, professora. Boa tarde, professor. Então, eu estava na escola, e a professora Mariusa estava passando... Era uma semana do índio. Ela estava passando para a gente, como a gente tira a seda de buriti. Aí, eu passei a pegar o gosto pela... Achei interessante, né? Passei a pegar o gosto pelo trabalho, do jeito que faz. Aí, chegando em casa, eu, de tanto gostar, eu fui atrás do material. Fiz a coleta. Aí, fui praticando, praticando. Aí, já passei a desenvolver novas técnicas para tirar a seda do buriti. E fui procurando... E se... Adequar mais às técnicas. Eu sou Sudemar. Eu sou da aldeia de Mão Verde. Eu tenho 29 anos. Sou nascido e criado aqui. Sou funcionário público da prefeitura de Akidawana. Sou servidor de serviços gerais aqui da escola da Ultima Dias. Aí, a minha produção de elizanato são colares, brincos, pulseiras, traje indígena, ou cocar, ou arco e flecha, pintura em tecido. Eu trabalhava com... Eu faço o destilho, né? Aí, eu comecei a fazer a seda do buriti. Aí, como eu... A gente fazia a peça de seda do buriti, só que a gente passou a trançar ele, e ele corrói muito a mão da gente, machuca muito, né? Agora, eu passei a fazer só de semente de coletada mesmo. Pós-pau-brasil, a saboneteira, o rosário, tudo que a gente tem na natureza aqui, o framboyã. A gente vai procurando fazer vários modelos. E você também faz algumas roupas, né? Faz os eventos que você... Você tem a confecção de algumas peças de roupas? Isso. A peça que eu faço, aí eu faço... Como a gente não tem... Quando não tem feira, aí a gente... Eu faço um desfile em abril, dia 22 ou dia 20, dependendo da data que chega no sábado, aí eu faço um desfile para apresentar minhas peças e convido um cartesão para fazer também a exposição. Eu não faço só para mim, eu deixo em aberto. Eu faço minhas peças e deixo em aberto para o cartesão. Aí eu chamo uns professores ou alguém assim para fazer o jogo. Não vai ser uma concorrência, né? Vai ser um... Aí as meninas fazem a pintura e eu deixo as roupas para elas escolherem. Aí as meninas trabalham na pintura, procurando usar direito, que é um bocárnio, mostragem. Aí elas vão se enfeitando, né? Aí quem... Aí os jurados elegem a mais bonita. Ah, que bacana. Eu gostaria de pedir aos participantes que fechassem o microfone enquanto o Sudemar está falando, porque está um ruído. Eu não sei quem que está com o microfone aberto aí. O Sudemar é só o seu que pode ficar aberto. Sudemar, eu gostaria de estar perguntando assim, como que é feita a sua coleta de sementes? Você vai na aldeia, você vai sozinho, você chama algumas pessoas para te acompanhar, como que é feita essa coleta de material? Ah, sim. As coletas são... A minha esposa também é artesã, aí ela faz também o mesmo trabalho que eu, colar, torceira, brinco. A gente vai para... Aqui em casa já tem, a gente já planta, né? Já plantamos o lírio, o lírio também tem semente, aí tem o framborriã tudo aqui perto, tem o fósforo para o Brasil. Aí a gente sai para a coleta, porque tem o tempo, a época da coleta também, né? Tem o tempo, a época da coleta. A gente tem que se preparar antes, porque em toda... Em abril já não tem mais as sementes que a gente precisa. A gente tem que fazer a coleta antes, fazer um estoque dela já, para trabalhar, já esperar a lua para poder tirar, porque também tem a parte da lua também que entra no trabalho, porque se a gente tirar fora da lua, as sementes pegam o bichinho, aí ele estraga mais rápido. Tem a parte da natureza também, que entra no meio do artesanato também, a gente tem que trabalhar nisso também. Aí tem algumas peças de artesanato que a semente que a gente não tem aqui. Aí a gente compra de outra aldeia, ou de pessoas que sabem o que a gente faz, e já oferece para a gente comer. Aí a gente já compra e deixa estocado. Que bacana, que isso é muito bom, isso enriquece a cultura, isso enaltece a cultura terena, certamente é de grande valia. você quer falar mais alguma coisa? Então, sobre a seda do Buriti, é feita coleta na embeira de pórrego, aí quando a gente trabalha com dente, aí tem, quando alguns de nossos padrinhos saem para trabalhar em fazendas, chacras, aí eles fazem a coleta de dente, aí traz para a gente, a gente faz negócio também, eu trabalho em base de negócios, aí eles me trazem umas peças, e eu faço uns colares para eles, ou quando a gente tem dinheiro, a gente compra um pouquinho deles, mas eu trabalho mais em base de troca, aí eu faço para eles umas peças, e eles, aí a gente troca. Aí, os meus trabalhos são expostos na minha página no Facebook, A Teoria do Sudemar. Lá a gente posta o traje, lá eu já deixo o número para contato, essas coisas, e já posta novidades, já fotos de brinco, traje, traje indígena, colares, por lá a gente faz a compra. Ainda mais na pandemia, agora que teve, a gente não pôde sair em feiras, que tinha sempre, aí a gente trabalhou mais na base da internet, aí a gente postava, o pessoal marcava o encontro, aí pegava, a gente levava, ou enviava pelo correio, ajudou grande muito a venda pela internet. E a importância do artesanato na minha vida, que é uma valorização da nossa cultura, tanto para agregar renda para a gente, e para a gente continuar a nossa valorização, para não deixar perder nossa etnia, nossos artesanatos, é muito importante para a gente, e isso que eu procuro sempre fazer, eu não faço só em época de evento, no artesanato, eu procuro fazer diariamente, ou nas horas vagas que tem, confeccionando já, deixando pronto, deixando em casa de artesanato, que na cidade também, a gente tem um apoio também, que pode deixar lá para a venda também, aí eu deixo em hotel, hotel, essas coisas, sempre que as pessoas procuram para comprar. Isso é muito importante, divulgar o seu trabalho, estar lá deixando em alguns locais, para que as pessoas possam conhecer o seu trabalho também, que é belíssimo, eu conheço, já vi os brincos, já vi os colares, o coca, já vi as roupas também, que são confeccionadas para os eventos, com muito detalhe, e com muito capricho, vamos dizer assim, as suas roupas, né? Eu gostaria de estar agradecendo, Sudemar, a sua participação, muitíssimo obrigada, tem alguém com o microfone aberto, eu sei quem é, muitíssimo obrigada, gostaria de estar agradecendo a você, a sua participação, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Como nós temos o equipinho, nós gostaríamos, Douglas, professor Douglas, se você me permite, antes da sua fala, nós escutarmos um pouquinho, a professora Silvana Terena, que ela vai falar um pouquinho, sobre o artesanato também. Professora Silvana, a senhora pode, está nos ouvindo? Seu microfone está desligado, isso, agora está ligado. Liguei agora. Nós gostaríamos de ouvir também, para a senhora falar sobre o artesanato. Primeiramente, quero parabenizar o Sudemar, que é um artesanato do Estado de Mato Grosso do Sul, tenho muita satisfação, felicidade, de ter participado com ele, muito tempo também, vim ontem de ontem da aldeia dele, que é a aldeia do meu esposo também, vou pegar algumas coisas de artesanato também, para confeccionar aqui. Parabenizar o professor Douglas, pela aprovação no mestrado, a pesquisa com a cerâmica terena, professor, parabéns, que a gente tem mais um suporte, mais um indigenista na luta com a gente, pelo empoderamento, principalmente na arte, a arte através da ancestralidade do nosso povo. E a professora Fátima aí, dando essa oportunidade também, para a gente poder, junto com o professor, falar um pouco da nossa história, do nosso protagonismo, que eu acredito que é muito importante. quero aqui também dizer que esse mês foi um mês de perda, para quem conhece o artista Jazebel, que morreu recentemente, que está lá com uma exposição, 34ª exposição, na Bienal de São Paulo, que faleceu agora recentemente, um artista, um curador, um pensador da arte contemporânea. Então, eu acredito que a gente tem muita perda nisso, mas, assim, saber que nós estamos aqui no Mato Grosso, muito fortalecido, através da nossa arte, da nossa ancestralidade, que nós acreditamos. E a gente só conseguiu ter isso quando a gente foi, participamos dessa gestão aí, e falamos da importância que é da nossa cultura, através da arte, que vai também muito além de ser um artesão. O professor Sudemar, eu e mais outros que também levam essa arte através da educação, da literatura indígena, que a gente precisa, Sudemar, fazer nossas contações de história através da literatura, professora, que eu acredito que é muito importante isso para nós. Então, eu digo para vocês que isso somente fortaleceu o nosso segmento dos artesãos, dos artistas indígenas no Mato Grosso do Sul, a não somente ser visto como cultural, mas, a partir de então, como profissional da arte, como profissional da cultura, nós mesmos explorarmos a nossa cultura e gerar renda na nossa comunidade através da nossa arte, do nosso dom, que é passado, de geração para geração. É algo assim que vem do nosso sangue, que está aqui acompanhando a gente na juventude, eu com 40 e poucos anos, o Sudemar é jovem, e os jovens interessados nessa passagem de cultura. Eu quero aprender, eu quero ter isso comigo, porque isso aqui não é só o valor da comercialização. Hoje eu estava falando, a gente estava escrevendo um pouco sobre a cultura terena, a gente está falando do nosso povo mesmo, e como que é feito essa... Como a gente está vendo no olhar de hoje a nossa cerâmica terena, como ela é feita, como ela é no olhar da mulher indígena, os homens não fazem a cerâmica, mas o olhar da mulher, a perfeição não só da comercialização, mas do sentimento. O que eu confecciono, a minha cerâmica, essa daqui é uma cerâmica Caduel, e ela tem um significado para nós, ela tem um significado, argila, do terena, do Caduel, vou falar aqui do terena, as luas que você pode retirar o barro, Sudemar, o que você faz, qual o momento que é apropriado para você ir lá pegar argila, qual o momento que é apropriado para mim, como indígena, começar a confeccionar a peça, a peça, quando eu não estou, no ciclo menstrual, quando eu estou nessa fase, eu não posso fazer, então há tudo um ritual, que nós, como mulheres, nós sabemos tudo, e quando o Sudemar fala assim, eu faço, eu não comercializo ele entre os meus parentes, realmente, não comercializa, a gente faz essas trocas, eu tenho, eu vou trocar com o Sudemar, porque eu gostei do colar dele, ou às vezes eu tenho a semente, ou o Sudemar, se você quer usar ela, vamos fazer essa troca, isso é importante para nós, a gente faz essa comercialização entre nós mesmo, então, e o Sudemar, quando fala que tem que, espera aí só um pouquinho, gente, como que eu tiro aqui, Neném? Esse aqui. Nós estamos ouvindo a professora Silvana Terena, está falando para nós, aqui o negócio, meu celular não para de tocar, gente, aí você tem que desligar, e ele não, a tecnologia assim, já saiu, já, já saiu, nem se ouço, não, deixa aqui, assim mesmo, aí, então, quando o Sudemar fala, né, da, dos artesanatos dele, do nosso, das mulheres, dos artesãos indígenas do estado do Mato Grosso do Sul, em especial, os terenas, nós estamos falando aqui com o nosso artesão terena, Sudemar, quando você pega uma semente, né, como é o trabalho do Sudemar, com o cocar lindo aí, que está na cabeça dele, que ele confecciona, a gente cuida muito do meio ambiente, a gente não destrói o meio ambiente, pelo contrário, a gente preserva ele, né, para que a gente tenha, para que a gente tenha a nossa sombra, a gente tenha os nossos pássaros vivos, a gente tenha toda aquela cadeia, né, de, de, de pássaros, de animais que a gente tira, mas que a gente preserva o nosso ambiente, o meio ambiente para nós é sagrado, a mãe terra para nós é sagrado, porque ela tem dono, o rio tem dono, a mata tem dono, o meio ambiente tem dono, os animais tem dono, né, então a gente precisa pedir licença, né, para, para, peraí, a gente precisa pedir licença para, para entrar nesses territórios, né, então isso para nós é importante, então quando a gente está ali, trabalhando com artesanato, expondo a nossa cultura, ô meu Deus, é a ligação aqui, gente, então para nós isso faz, faz parte, né, da, da nossa cultura, da nossa ancestralidade, de proteção, de preservação, e hoje, mais do que nunca, nós somos o quê? Nós, é, apoderamos do que é nosso, comercializamos um produto, para levar os alimentos dentro da nossa casa, para gerar renda, mas sempre preservando, e pensando que todas as matérias-primas que a gente tira, tem dono, tem dono, então a gente tem que pedir licença para entrar, né, e sabendo que todo momento, assim, das luas cheias, lua minguante, lua nova, lua crescente, é o tempo que a gente pede para os nossos ancestrais, para os nossos espíritos, que estão ali cuidando do nosso meio ambiente, tudo que é nosso, né, então eu acredito, Sudemar, que a gente tem um avanço muito grande na nossa, na nossa cultura, através, né, dessa oportunidade de protagonizar aí, estar dentro desses espaços, que é tão importante, professor Douglas, né, que são os festivais, né, que vocês nos deram a oportunidade de poder participar, de fazer troca, não só com os nossos parentes, mas com os não indígenas, que são artesãos também, né, então a gente fez uma troca de experiência, fortaleceu mais o que nós precisávamos, né, naquele momento, e agora mais forte do que nunca, né, então eu sou, assim, fã do Sudemar, amo o que ele faz, né, ganhador da segunda lei do prêmio, né, da, da, do edital da lei Aldir Blanc, né, então eu fico muito feliz por isso, professor, sabe por quê? Porque Sudemar pode dar, né, um suporte maior na loja dele, Sudemar, né, com o prêmio lá, né, e gerou renda, organizou, todo mundo aí que pegou o prêmio na segunda, professor, é, que são os artesãos de Bato Grosso do Sul, deu uma visibilidade muito maior, porque você aí, você tem o recurso para comprar seus materiais, né, para incrementar mais a tua loja, então, não foi só o Sudemar, mas outros que eu vi, assim, o autoestima ficou lá em cima, ó, Silvana, estou investindo, comprei isso, comprei isso para mim, melhorou mesmo, viu, professor? Então, vale a pena, vale a pena muito, né, a gente está inserido, isso é inclusão institucional para a população indígena no governo, você está dentro, participando, ajudando também no crescimento, na economia do seu município, somos nós aqui, artista, designer de modas, artesãos, dançarinos indígenas, e vai por aí, a gente descobriu muito os talentos nesses anos todos aí, né, mas parabéns para vocês, está fazendo essa roda de bate-papo, nós somos Fortaleza, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Silvana, muito obrigada pela sua fala, nossa, muito interessante, e de muita valia, quanto a sua contribuição para a nossa tarde aqui. Nós agora, agora iremos ouvir, então, o professor Douglas Alves da Silva, ele é graduado em História pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pós-graduado em Especialização em Culturas e Histórias dos Povos Indígenas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestre pelo Programa de Mestrado Profissional em Educação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMES, e atualmente ele está como coordenador do Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul e coordenador do Sistema Estadual de Museus de Mato Grosso do Sul. Professor Douglas, é uma honra receber o senhor nessa tarde, seja muito bem-vindo, e agora a palavra é sua. Seja muito bem-vindo à nossa roda de conversa, Terena. Eu que agradeço o convite, e novamente, professora Fátima, professor Suda Marta, aqui também, excelente fala, foi muito bom ouvi-lo, falar um pouco sobre o artesanato, Terena, e muito bom ouvir minha amiga Silvana Terena, que está aí, vem aí uma grande parceira, desde a época que, desde antes da época de eu entrar na Fundação de Cultura, já nos conhecíamos por meio de algumas ações que realizávamos enquanto eu era professor da rede estadual de ensino na Escola Marçal de Souza, no bairro Los Angeles, levamos ali uma feira, fizemos uma feira indígena ali, que foi muito bacana, parceria com a Silvana na época, Silvana, Benilda Caduel, esteve ali também, também teve ali a Suelize, e a Ângela, se não me engano, Luciana Alonso, do coletivo Terra Vermelha, também teve presente, fazendo alguns grafismos, então, desde aí, temos esse contato aí que sempre foi se aprofundando, principalmente quando foi para a Fundação, também com o Sidney, o companheiro marido da Silvana, berranteiro, que não sabia que era berranteiro, toca o berrante, que é uma maravilha, e deixa a Silvana enlouquecida com o berrante, não é, Silvana? Então, estamos aí, como a Silvana falou, são ações tão importantes, e teremos ações positivas aí, não é, Silvana? Vou dar um pequeno spoiler para vocês aí, Silvana, em breve, vai trazer alguma novidade aí, juntamente com a Fundação de Cultura, nesse Festival Campão, então, acompanhe a programação no site da Fundação de Cultura, é isso que eu digo para vocês, mas teremos o material que ficará para o arquivo público estadual, para compor o nosso acervo, e em breve vai estar exposto, inclusive, já que me comprometi com ela, para estar exposto lá na Marçal de Souza, tá, Silvana? Promessa é dívida. Bom, já falei, o Sudemar, muito bacana a sua fala, o Sudemar, e agradecer a Elisângela, que idealizou, a professora Elisângela, a minha companheira ali no arquivo público estadual, idealizou esse projeto, tem tocado esse projeto mensalmente, peço até desculpas, pelas vezes que não participei, tá, Elisângela? Ela sabe, assim, que nós temos várias demandas, e ela está tocando muito bem esse projeto, e esse projeto está tendo só, só tem, só temos falas positivas sobre esse projeto, é o material que está ficando também, todo esse material que é gravado é importante, eu acho que é o único fato positivo desse período trágico que estamos vivendo desde o ano passado, é a criação, né, que nos empurrou para esse online, vamos dizer assim, e de certa forma começamos a produzir muito mais conteúdo, então, eu me lembro Silvana, o Sudemar, isso eu cheguei a comentar com a Elisângela também, quando eu iniciei minha pesquisa, qual era a minha dificuldade enquanto pesquisador, branco que eu sou, né, historiador, tal, como era a grande dificuldade encontrar material produzido por indígenas terrenos, por a cerâmica terreno, e vou dizer para vocês como foram produzidos materiais maravilhosos sobre a cerâmica terena nesses dois anos, sabe, as mulheres terenas, principalmente, não vou desmerecer você, Sudemar, emprestando os homens terenas, mas eu vou puxar um pouco a sardinha para as mulheres, artesãs, as ceramistas terenas, né, que eu estou aqui falando sobre elas, não represento elas, mas como disse Silvana, que é engenharista apoiador da causa de vocês, e sempre vou me colocar nesse ponto, sempre para poder ajudar no que for possível, né, e não tiver o meu alcance, mas é maravilhoso ver como as mulheres produziram tanto material, e não digo só de produzir o material, esse material que fica, né, esse material que fica, né, a Elisânia está falando aqui, está falando aqui, deixa eu ver aqui, a Elisânia já falou aqui que eu estou desculpado, porque temos muitas demandas, nos dividimos para cumprir, mas obrigado pela parceria que tem sido ótima e bem produtiva, isso mesmo, Elisânia, é ótimo, é produtivo, e está cada vez melhor, muito obrigado por tudo. Esse material fica, está lá na Casa do Artesão, está lá no Centro Referencial de Cultura Terena, lá em Miranda, está em Bonito, está nos aeroportos, está nas lojas, está nas vitrines, mas é interessante que o material que as mulheres produziram durante esse período, Silvana, que você bem falou, que foram contemplados, inclusive por editais, são materiais excelentes que estão no site da Fundação de Cultura agora, no YouTube da Fundação de Cultura, vocês podem pesquisar ali e encontrar o trabalho dessas artesãs, um trabalho maravilhoso que elas mostram o modo de fazer, é interessantíssimo isso, porque, como eu disse, quando iniciei a pesquisa, não se tinham tantos materiais assim, tantos materiais, e hoje tem, viu? Hoje, eu vou falar uma coisa, facilitaria muito minha pesquisa, esse material tanto que encontramos esse ano, viu, Silvana? Bom, sem mais, eu vou puxar aqui alguns slides aqui para falar com vocês, para mostrar um pouco do que eu trouxe na pesquisa que realizei aqui durante meu período no mestrado profissional em educação da UEMS. Vou pegar aqui. Conseguem ver? Tudo bem? Bom, agora sim. Agora sim, né? Agora sim. Bom, esse nome da minha pesquisa é a análise do registro da cerâmica dos povos terena como patrimônio cultural de Mato Grosso do Sul. Eu sou Douglas Alves da Silva, minha orientadora foi a professora doutora Cátia Cristina Cimento Figueira, e tive coorientação da professora doutora Leia Peixeira na Serga, ambas do quadro da UEMS, as quais agradeço muito todo o período de pesquisa e todas as orientações que me foram passadas que ajudaram a trazer esse trabalho à tona para vocês. Bom, para começar, como eu disse, não quero aqui ensinar ninguém a fazer cerâmica terena e nem falar em cerâmica terena, porque elas falam por si só, como a gente pode ver aqui a Silvana mostrando como se faz, né Silvana? E então, o que estou fazendo aqui é justamente a minha proposta no meu trabalho, foi justamente mostrar como a importância da cerâmica terena, dos povos terenos em Mato Grosso do Sul como patrimônio cultural, porque foi nosso primeiro patrimônio reconhecido estadualmente, isso no ano de 2009. Então, no ano de 2009, tivemos um patrimônio imaterial reconhecido, o primeiro patrimônio imaterial reconhecido no nosso estado foi a cerâmica terena. Então, isso é muito importante, isso mostra o alcance que a cerâmica tem e a importância que ela tem na formação identitária de nosso estado, na formação cultural de nosso estado. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o processo de registro, como ocorreu esse processo de registro. Então, iniciamos aqui, nós temos aqui uma imagem feita aqui na casa do artesão, a casa do artesão que está passando por restauro, inclusive agora, vai ficar maravilhosa lá, ela está funcionando agora lá na Morada dos Baís, mas nós temos algumas variedades de peças cerâmicas terenas, de vasos, panelas, jarras, até alguns utensílios, pequenos, grandes e também os bichinhos, também os bichinhos do Pantanal, os antropomórficos. Aqui, uma outra imagem, essa é a primeira da minha, essa segunda é da Regione, que é da gerência de artesanato, essas são vasos de cerâmica terena de variados tamanhos que estão expostos no Centro Referencial da Cultura Terena, lá em Miranda. Então, ali vocês veem também a grande variedade de formas e tamanhos. Bom, para tratar sobre os processos de registro da cerâmica terena, do modo de fazer essa cerâmica terena como patrimônio cultural de Mato Grosso do Sul e toda a evolução que essa atividade teve nesses anos, a gente vai traçar, nós traçamos aqui uma análise da inserção da atividade das artesãs oleiras, terena, e a representatividade que elas têm em nível estadual. Então, a cerâmica, ela alcança uma representatividade tanto como fonte de renda das artesãs, que vão fazer essa venda da cerâmica seja nas aldeias, seja em centros referenciais de artesanato, como em Miranda ou aqui em Campo Grande, ou em lojas, como lá em Bonito, por exemplo, quanto também como um símbolo de representatividade identitária da cultura do Estado de Mato Grosso do Sul. Esse processo da cerâmica terena é dividido em dois documentos, são os processos 3910 e 925 e o 39101-260, que são da Fundação de Cultura, e encontram-se arquivados na gerência de patrimônio cultural, junto com todo o material que é utilizado quando se faz um tombamento ou um registro como patrimônio. Bom, nós tratamos, dentro desse processo, nesse processo foi contratado um pesquisador que é o professor doutor Wallace de Deus Barbosa. Ele é um pesquisador da Universidade Federal Fluminense, na época, e também tinha um amplo currículo na área etnológica e etnográfica, e ele desenvolveu essa pesquisa, percorrendo, então, 17 locais, verificando onde estava sendo fabricada essa cerâmica, como estava sendo feita, e acompanhando todo o processo do passo a passo. Então, vocês vão encontrar muitas fotos nesse processo do Francisco Moreira da Costa. Ele é um fotógrafo do IFAM, que foi quem fez essas fotos, essas fotografias, inclusive, ampliadas, elas se encontram, depois, se tiver um tempinho, vou mostrar até que nós tivemos, elas foram cedidas aqui pela Agência de Arquezanato, a impressão delas, e hoje ela está exposta no Arquivo Público Estadual. Eu, Elisângela, a Sarita, a Gabriela, montamos lá uma exposição nova que está nas nossas paredes. Não me lembro se o Demar foi lá, ele esteve lá, foi você que foi lá, o Demar? Foi, né? O Demar viu. Então, elas estão lá nas paredes. Foi, né? O Elisângela até fez fotos com os colares que o Demar fez ali, ela fez foto fazendo inveja para todo mundo. Enfim, vamos lá. Então, nós temos aqui os passos da fabricação da cerâmica terena. O primeiro passo que nós temos aqui, que nós registramos aqui, que é registrado, é as artesãs terenas extraindo o barro dos bancos de argila. Como foi colocado anteriormente aí pela Silvana, tem toda essa questão da lua, a estação da lua que tem que ser favorável para que a cerâmica seja boa. Também tem a questão da menstruação, que ela fala, né? Também tem a questão da cozinha, né? A mulher, quando ela vai, não deve mexer com comida salgada, entre outras coisas, né? Para que não prejudique de certa forma a fabricação dessa cerâmica. Então, quando vai mexer com a cerâmica, ela não deve, tem que seguir determinadas regras, né? Que são impostas ali, que já são de comum acordo dentro da comunidade. As artesãs armazenando esse barro para o transporte, né? Que vocês podem ver que elas armazenam em sacos plásticos ou em latas para poder transportar. essas, em geral, aqui, essa é da cachoeirinha, ela está numa área próxima ali à terra indígena, né? Então, elas têm que transportar esse material por algum tempo, por alguma distância. Depois, as artesãs, elas vão fazer a preparação de um pó cerâmico que vai ser adicionado, elas vão fazer em passas impurezas, elas estão peneirando aqui e depois elas vão vão fazer uma preparação de um pó, que é um tipo de cacos e cerâmica, entre outras coisas, que vão ser adicionados a esse material. Esse material, então, ele vai dar o quê? Ele vai dar elasticidade, ele vai dar plasticidade na peça. Então, esse material, ele é adicionado a argila ao barro preto, barro preto, barro cinza, aliás, e após essa adição, ele vai criar a plasticidade que é necessária. Vale lembrar, inclusive, que são utilizados os barros que são utilizados. A matéria-prima utilizada, ela não é apenas um tipo de argila, ela vai misturar o barro preto ou o barro amarelo, que vai ser moldado, e após isso, ele tem também o barro vermelho que é utilizado para a pintura, para dar essa coloração vermelha, característica que nós temos na cerâmica terena, e as gravuras brancas são feitas com barro branco, que é colocado posteriormente antes da queima, como vocês vão ver aqui no passo a passo. Aqui, as artesãs ainda confeccionando as peças, então, vocês podem ver que tem mulheres de todas as faixas etárias aqui, as jovens, mulheres mais idosas, e também temos as crianças trabalhando todas juntas, passando essa técnica para frente. Vocês podem observar aqui, aqui já são as peças, já com o barro cinza ou barro preto, no caso, misturado, então ela está com essa coloração, ela ainda não está na coloração que conhecemos. Aqui, uma imagem de um artesã confeccionando, fazendo os rolinhos. Professor, professor, aqui o barro que faz a pintura. Isso, o barro branco. É, que faz essa pintura aqui. Maravilha, Silvana, obrigado. Eu peguei lá. Aí, você viu, a mulher terena tem tudo. Olha aí, então elas fazem os rolinhos e vão montando peças de variados tamanhos. Depois, a artesã terena, ela realiza o acabamento do pote com a pedra de rio, que ela tinha de compoito. E essa pedra de rio, ela vai ser utilizada justamente para dar esse acabamento liso que é tão característico da cerâmica terena. Vocês podem ver que ela tem um acabamento, apesar de ruxo, que ele é bem liso. Após essa preparação toda, elas vão pegar o barro vermelho e ele é misturado com água, formando um tipo de tinta que vai ser aplicado sobre as peças. Podem ver que aqui as peças estão na tonalidade mais escura e vão receber a tinta. Aquelas já receberam, a peça já recebeu a tinta vermelha, feita do barro vermelho, e agora está com o barro branco, aquele que a Silvana acabou de mostrar, né Silvana? Aquele que a Silvana acabou de mostrar, eles fazem o acabamento. Muita gente pergunta, vai antes ou depois? Isso aí vai depois que vai para o fogo, né? Não, ela vai antes. Então está aqui, ela está pintando antes de mandar para o fogo. Depois as artesãs, elas preparam o terreno para iniciar a queima, elas carregam a lenha, né? E essa lenha é colocada em um buraco, que é abaixo da terra, então, e coloca-se a peça, e a peça é coberta com lenha. Então isso vai fazer com que a cerâmica terena, ela atinja temperaturas mais altas, o que vai fazer com que a queima da cerâmica terena, ela acabe sendo uma queima mais alta temperatura, o que faz, torna com que seja um utensílio que ele, no caso de uma panela, ele pode tanto ficar numa prateleira enfeitando, quanto ele também pode ser utilizado, né, depois de determinado tratamento, né, da, é, curar, né, a panela, né, que falam, né, como a panela de barro, é que ela é, ela pode ser utilizada também do fogo, e não vai estourar. Então nós estamos vendo aqui, elas fazem a queima, então ela entra vermelha, depois ela escurece por conta da fumaça aqui, ela é retirada, depois elas utilizam ou uma haste de ferro, ou mesmo uma foice, alguma coisa em sentido, e da maneira que a artesã bate na peça, pelo som, ela sabe se já está na hora de retirar essa peça do fogo, para que ela não passe, também não queime de mais, nem queime de menos. Então, isso faz com que essa peça fique adequada aqui para a nossa, para o que se espera dessa cerâmica, Helena. Mostrando isso, vou mostrar, antes de voltar aqui para você, Fátima, se eu só voltar mostrar aqui outra coisa. Aqui, vocês estão vendo? sim. Então, essa é a exposição, as imagens que vocês acabaram de ver, elas foram impressas em 2009, e nós conseguimos recuperar elas, essas imagens, elas estavam arquivadas junto com a gerência de artesanato, e hoje elas estão expostas ali no corredor do arquivo público estadual. E estamos montando uma nova exposição sobre a cultura terena, mas, por enquanto, temos essa aqui. Deixa eu só mostrar, aqui está a Cachempa, que é a genente de artesanato, que nos cediram essas imagens, aqui ela está colocando a última, acho que, se não me engano, essa foto é da Elisângela. aqui, eu estou colocando aqui também, peraí, e tem o vídeo, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o vídeo. Estão conseguindo ver? Circuito? Conseguiram ver? Sim, professor, conseguimos, sim. Deixa eu parar aqui, deixa eu voltar. Então, o que acaba acontecendo? Nós temos essa cerâmica maravilhosa, que é produzida aqui no nosso estado, que faz tanto peças utilitárias, como essa panela aqui atrás, que é da Rússia Interena. Essa panela aqui foi ganhando aquela rifa, né, Silvana? Aquela rifa que vocês promoveram para levar as artesãs para a exposição, lembra? Você carrega essa panela com carinho aqui. Ela tem essas gravuras, que eu acho muito bonitas, fazendo uma panela. Estou preparando ela para fazer uma ganeada, inclusive. Aí vocês veem, olha que grafismo lindo. Esse grafismo aqui, para aqueles que estão nos assistindo, que não conhecem, cadê? Mostra aí de novo o barro, Silvana, por favor. Ali, aquele que está na mão da Silvana, que ela vai mostrar agora. Então, esse barro branco, a artesã, depois que ela vai, ela faz toda a peça, ela seca a peça, ela vai passar o barro vermelho, que vai dar essa coloração aqui, e aí depois ela vem, com muita delicadeza, ela faz esses desenhos maravilhosos aqui. O barro branco que a Silvana está mostrando. Além desse tipo de peça, com essa pedrinha aqui, com essa pedrinha aqui. Elas extraem tão bem, elas sabem a cor do barro e a cor que vai sair, né, professor? É incrível isso, né? Sim, sim, é maravilhoso. Olha essas outras peças aqui, são da Edcleia. Essas aqui já são os bichinhos, do Pantanal. Você pode ver aqui, está o grafismo também, em branco. E ela também é utilitária, então ela pode utilizar como porta-caneta, esse aqui, no caso. Temos aqui o tatuzinho também, eu acho muito bonitinho esse tatuzinho também. É lindo como ela brilha, né, Fátima? E essa outra aqui também. Essas são fantásticas, são fantásticas. E essa outra aqui, para demonstrar para vocês. Bem, pessoal, a princípio era isso que eu queria demonstrar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Douglas, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Aprendemos muito hoje, né? Aprendemos com o Sudemar, aprendemos com a Silvana, e aprendemos com o senhor. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Realmente, a cerâmica é de fundamental importância para a cultura terena no nosso estado, não só na nossa região, mas como o estado todo, o Brasil. E quantas peças que não são exportadas, aí o Sudemar com uma peça também. Todo mundo está mostrando suas peças. E eu achei interessante que essa semana apareceu, começou a dar mais visibilidade à artesã Dina, que é lá da Cachoeirinha. E ela começou a fazer, a mostrar no Facebook as peças que ela tem produzido. As peças no barro vermelho e também no barro preto, que ela está fazendo duas cores. Então, isso é muito importante, porque a gente sempre fala assim, a cerâmica está acabando. A cerâmica não está acabando. Acontece que vão sendo reduzidas as pessoas que têm a prática de se fazer. Então, com essa retomada agora, com a divulgação do artesanato, dessa cerâmica, há uma modificação e elas começam a aparecer novamente e começam a ser produzidas. Isso é muito importante. Então, quero estar agradecendo mais uma vez a todos que participaram, professor Elisângela, professor Douglas, Silvana, Sudemar. Lembrando, eu acho que não falei meu nome no início, vou falar agora, só um momentinho, Elisângela, que eu vou fazer a... vou começar a... a finalizar, não, a falar do projeto, porque vai ser depois, na hora da edição, ele coloca lá para... para o início, essa minha fala, que eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Fátima Cristina, eu sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e hoje eu sou a mediadora do projeto Preservação e Difusão da Memória Terena, que é um projeto realizado pelo Arquivo Público Estadual e Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Grupo de Estudo e Pesquisa da Etnia Terena, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e Prefeitura Municipal de Aquidauana. Agora, a professora Elisângela quer fazer uma pergunta. Pois não, professora Elisângela? Douglas, eu queria que você falasse um pouquinho de como que é o processo para tornar, que no caso, você falou da cerâmica terena, mas e se os indígenas tivessem uma outra cultura, alguma coisa da cultura que eles gostariam de transformar em patrimônio, como, por exemplo, a dança das mulheres? Como que poderia, qual que é o processo que tem que fazer para tornar um patrimônio da cultura? Ótimo, Elisângela. É muito boa a pergunta. Nós temos uma política de salvaguarda do patrimônio, então é importante, dentro dessa política de salvaguarda do patrimônio, vocês acompanharem, inclusive, possivelmente, vou dar mais um spoiler desse festival, possivelmente vamos lançar uma cartilha, estamos tentando lançar uma cartilha do patrimônio, para ajudar justamente nesse tipo de situação. Como que eu torno algo um patrimônio? O Estado precisa ser provocado, viu, pessoal? Uma manifestação cultural que se torna um bem cultural e material, como é o caso do modo de fazer, um conhecimento ancestral, entre outras coisas, ele precisa ser salvaguardado, ele faz parte da história de uma comunidade, como é o caso da cerâmica terena. Quando você salvaguarda isso, você protege, essa política de proteção em salvaguarda, ela visa estimular que esse conhecimento não desapareça. A intenção é essa, que não só esse conhecimento não desapareça, no caso da cerâmica, mas que ele tenha maior visibilidade, e com isso ele começa a gerar emprego e renda. É interessante dizer que esse projeto do reconhecimento da cerâmica, que ele treina enquanto patrimônio, ele começa lá em 2003. Por que ele começa lá em 2003? Lá tinha um programa que todos conhecem, chamado Fome Zero. Olha só, o projeto, o programa Fome Zero, ele puxou, ele tinha entre as suas iniciativas, também ações de salvaguarda de conhecimentos tradicionais das comunidades. Quando eu peguei, a primeira vez que eu peguei o processo para trabalhar ele, Fátima, a primeira coisa que me chamou a atenção foi, estava escrito na capa dele, Caixa Fome Zero, e eu achei que aquilo lá estava por engano. O que eu não consegui, naquele momento, que eu não havia ali o motivo, as motivações do processo, ligar ele a um programa de erradicação da fome e da miséria. E a intenção do processo, então, ali, era justamente levar uma possibilidade dessas artesanas, dessas mulheres, que já produziam, já têm esse conhecimento. Esse conhecimento não foi dado a elas, não foi cedido a elas, é delas. E esse conhecimento ser reconhecido, ter o reconhecimento estadual, ele dá essa visibilidade que vai fazer com que a cerâmica acabe chegando a lugares em que ela não chegava antes, acabe alcançando valores que ela não alcançava antes. E quando eu falo assim, alcançar valores, né, Silvana, eu não estou falando de alcançar valor lá no vendedor final, não. Mas é o valor que tem que chegar lá para a mulher terena, né? Aquele valor que a mulher terena vai pegar e vai vender aquela peça, e ela vai sair dali com um valor razoável ali, que vai bancar as suas condições, né, e ela vai ser vendida por um preço justo lá na ponta também, tornando ela atrativa também, né, para chegar ao consumidor final. Mas para você pegar e transformar isso, no caso, houve uma iniciativa governamental. Outros processos, eles acabam surgindo iniciativas privadas. Por exemplo, o Chamamé, que foi registrado recentemente como patrimônio cultural do nosso Estado também, um patrimônio imaterial, ele houve uma provocativa que veio de uma associação cultural do Chamamé. Essa associação entra com um processo, ela pega e solicita que seja feita a salvaguarda desse bem imaterial, ou do bem material também, da mesma forma, mas ela solicita isso oficialmente, dirigindo-se a quem? Ao presidente da Fundação de Cultura. Então, o presidente da Fundação de Cultura, ele abre um processo, e esse processo vai correr os trâmites dentro da Fundação de Cultura, no caso, como o Trato de Patrimônio, vai para a gerência de patrimônio histórico e cultural, e a partir dali vai ser designado algum técnico, que vai cuidar algum técnico que seja próximo da área, ter a proximidade teórica, para acompanhar todo esse processo. Esse técnico vai acompanhar todo esse processo, vai ser produzido um dossiê que explica tudo, qual que é a importância disso. Às vezes, o dossiê vem junto, viu, Fátima? Às vezes, o dossiê vem junto, como é o caso, por exemplo, do Banho de São João, que o dossiê veio, ele primeiro foi patrimônio municipal, depois estadual e agora nacional. Só que, às vezes, ele vem junto. Então, a partir do momento que ele já era municipal, o município de Coambá, ele provoca o Estado e chama o Estado na responsabilidade, já traz um dossiê junto. Quando ele vai se tornar um patrimônio nacional, por meio do IFAM, meio de registro do IFAM, aí é feito um novo processo, né? É feito um novo processo de salvaguarda, novo processo de registro, que foi coordenado aí pelo professor Álvaro Banducci, professora Luciana Scannoni, se eu não me engano, também professora Ivânia, estavam presentes nessa equipe de técnicos que fizeram parte do levantamento de todo esse bem e defenderam isso. Produz o dossiê. Depois que esse dossiê é produzido, como acontece em nível nacional, municipal ou estadual, aí esse dossiê vai passar por apreciação de um conselho. Então, ele vai passar por apreciação de um conselho, no caso do Estado, do Conselho Estadual de Políticas Culturais, e o conselho vai dar um voto favorável ou negativo. Essa decisão é publicada em diário oficial e o bem, depois, esse processo vai ser encaminhado para a sanção do governador do Estado de Mato Grosso do Sul. Com a sanção, ele está oficialmente registrado como patrimônio cultural. É importante dizer que a partir do momento a política de salvaguarda era interessante, que o bem pode ser considerado passível ou não de salvaguarda. Apesar de toda a sua representatividade, ele tem que ter uma questão coletiva. Então, por exemplo, quando a gente está preservando um modo de fazer, isso tem que ser aberto. Então, é para uma comunidade, são as mulheres terenas que fazem isso. Então, é algo que vai ter um alcance. A partir do momento que o processo é protocolado na Fundação de Cultura, o bem ainda não está protegido, ele não está salvaguardado, não está registrado. Mas a própria lei coloca, a partir do momento que é aberto o processo, o bem, mesmo não registrado, fica protegido como se registrado fosse. Então, a partir daquele momento, tipo a cerâmica terena, desde 2003, ela estava protegida pelo Estado. Oficialmente protegida pelo Estado. Somente em 2009 que há o registro oficial. Mas, olha só, foram seis anos de proteção extraoficial, vamos dizer assim. É assim que corre o processo. Isso que eu ia dizer, seis anos. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, pelo decreto 12.847, 16 de novembro de 2009, reconheceu a cerâmica terena como patrimônio imaterial histórico, artístico e cultural, sendo o primeiro bem imaterial registrado pela Lei Estadual nº 3.522, de 30 de maio de 2008. Eu sempre falo assim, as coisas não acontecem da noite para o dia. São demoradas, mas acontece. E aí tem a fala de Arashiro e Santos, que elas dizem que a cerâmica terena é testemunho cultural e representa o discurso de resistência, passado de geração a geração. É um exemplo vivo da força identitária construída pelas mãos sábias de mulheres que perpetuam modos e saberes. Isso é muito interessante. Lembrando que em 1800, Rod, se não me engano, é Ricardo Rod, ele esteve aqui na nossa região, e em 1800, os homens também participavam da produção de cerâmica. Hoje em dia, somente as mulheres. Em 1946, já foi com a Altenfelder, somente as mulheres já estavam produzindo cerâmica. Diga, Douglas. Então, quem foi que falou sobre a cerâmica preta? Eu que falei que a Dina está fazendo... Vou transmitir aqui rapidinho? Vou te mostrar. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Uma janela. Cadê? Esta daqui. Bom, aqui, eu vou pegar, abri aqui na minha dissertação. Aqui, a cerâmica de cor preta, ela utiliza a pedra canga, né? Essa aqui é produzida pela Rosenir Terena. é lá de... A Rosenir... Ela é lá de... Aldeia Cachoeirinha. Aldeia Cachoeirinha, isso. E aí, você vê aqui a diferença entre uma e outra. Olha só. São duas peças. A Dina está produzindo a cerâmica preta e a vermelha. Lá na Cachoeirinha. Na Cachoeirinha também. Lá na Cachoeirinha também. Então, essas duas... A Rosenir, inclusive, vai estar aqui, viu? Fátima, teremos uma oficina de cerâmica terena. Olha que maravilha! Nos dias 25, 26, 27. Isso, é uma oportunidade. Vou mandar depois o link para vocês. São vagas limitadas, são 10 vagas. Nós vamos ter algumas oficinas de salvaguarda do patrimônio cultural aí, junto com o artesanato. Oficina de cerâmica terena, oficina dos bugrinhos da Conceição e também a oficina de viola de cor, com o mestre Sebastião. O senhor dos bugrinhos vai ser com o Mariano Neto, Neto da Conceição. Que maravilha, gente! Vou parar aqui a transmissão. Que maravilha! Então, eu quero agradecer mais uma vez o professor Douglas, Silvana, o Sudemar, que esteve presente com a gente. Ainda está, o Sudemar e o Gabriel estão presentes com a gente. e acho que nós podemos já encerrar a nossa roda de conversa agradecendo a todos vocês pela participação. Elisângela, quer falar alguma coisa para encerramento da nossa roda de conversa? Novamente, eu quero agradecer a presença aí da Silvana, que engrandeceu aí o nosso evento com bastante informações, né? O Sudemar, que também aceitou participar e falar um pouco do artesanato dele e também porque é um ganhador aí da segunda lei ao de Blanc, e com todas as informações que o Douglas, ele tem, e que pode também estar auxiliando a gente nessas questões do patrimônio. Muito obrigada, pessoal, por vocês terem participado nessa tarde de muita informação. Muito obrigada a todos vocês.